Sete coisas dos anos 2000 que deviam voltar e quatro que podiam morrer de vez. A. Os anos 2000 Essa mistura louca de hemocore, rap e o rock e sonda e indireta do IBSN, Comunidade Zoíra no Orkut e tendências polêmicas de moda e beleza que reforçaram um tantão de padrões estéticas ultrapassados. Mas até que a gente sente saudade, viu? Não de tudo, é verdade, mas de algumas coisas bastante pontuais que a gente lista a seguir. Outras, em contrapartida, a gente prefere nunca mais ter que lidar. Embora Barbie e Corey nos dêem um pouquinho de pânico e risos nervosos. Sete coisas dos anos 2000 que deviam voltar e quatro que poderiam morrer de vez. Queremos que volte. 1. O MSN A plataforma de mensagem instantânea era simplesmente perfeita. Além de ter efeitos sonoros que somos incapazes de esquecer, tinha jogos, figurinhas animadas, os winks E a incrível possibilidade de colocar músicas da bio e mandar indireta para aquela pessoa especial, o super-assumo da comunicação reunido em um só lugar. 2. Redes sociais só de foto. Não era maravilhoso quando o Instagram engajava fotos e o aplicativo de imagem? Ai, ai. Redsensas. Bom tempo, né? Isso fez a gente sentir uma saudade danada do fogão e companhia. Hoje é tudo vindo pra lá, vindo pra cá, TikTok e Real Redsens a... 3. Casquinha do McDonald's a R$ 1,00. Se a gente recuperasse isso, recuperaria também a economia. Logo, não mais viveríamos em um mundo em que qualquer comprinha besta do mercado custa R$ 100,00. Socorro. 5. Câmeras digitais. Nada substitui a facilidade dos celulares com câmeras, que estão cada vez mais evoluídas. Mas essa era tão gostosinha, aquele processo de tirar as fotos, ter que passá-los para um computador e só depois publicá-lo. Esse imediatismo todo de hoje em dia acaba com nossa saúde mental e com muitos mistérios da vida. 5. E já gelado. Simples. Um dos melhores sorvete de todos os tempos até os anos mil. Ele ainda existe entre nós, sim. Sniff. Sniff. 6. TV Globinho. O primeiro episódio foi ao ar em julho de 2000 e a última em julho de 2022. Desde então, o mundo nunca mais foi o mesmo. 7. Revista Capricho. Onde é sido a petição para votar com a CH impressa e o guia Disney Orlando? Queremos que parta para nunca mais. 1. A cintura baixa e a supervalorização da magreza. Com o retorno de algumas tendências de moda dos anos 2000, a estética Y2K tem-se como come-back, e isso pode ser um tanto quanto assustador, o retorno da calça de cintura baixa, por exemplo. Traz com ele uma herança de padronização de corpos e da ditadura da magreza, que definitivamente preferimos esquecer, ou melhor, aprender com o passado para não repetir os mesmos erros no futuro, ou no caso do presente. 2. A ditadura do cabelo liso. Nos anos 2000, parece que todo mundo entrou numa máquina e saiu com o mesmo cabelo. O alisamento lambido de vaca da Avril Lavigne, ou o liso de pé lanza, nada contra o cabelo desses cantores, mas tudo contra a ditadura do cabelo liso de prancha da escova progressista e do alisamento, que detonaram muitos fios e muitos autoestimas por aí. 3. Comédias Românticas Machistas. Elas marcaram a época, abarcaram. A gente gosta de aditir de uma porção delas até hoje e gostamos, mas já demos muitos e muitos passarinhos para a frente para sofrer um retrocesso generalizado, né? 4. A Romantização da Garante da Turnbell. O Torbell era uma febre dos anos 2000, e tinha muita inspiração, muito gif e muita coisa legal nele, mas também existia nele conteúdos que robotizavam tristeza, depressão e até mesmo suicídio. Isso era extremamente grave. 4. A Romantização da Sabria Coelho